Pensa no mangá que curte um gore, agora pense em um que bota isso em qualquer lugar com várias justificativas porcas. Pensou? Bom, esse daqui pelo menos tem uma arte bonitinha, porque de resto, filhão, ele piora quanto mais você lê. Esse, meus amigos, é Jujika no Hokonin. O mangá que tenta copiar Berserk em alguns temas impactantes, mas que de algum jeito conseguiu banalizar a maioria deles. Só que antes do conteúdo, como sempre, né? Like e inscrição aí, meu lindão, e chega de papo, vamos mergulhar nessa porcaria disfarçada de mangá bonito chamada Jujika no Hokonin. Bom, como sempre, eu vou tirar a arte do caminho primeiro. Ela é boa, mano, e eu odeio ter que admitir isso. O traço do mangaka, o Nakataki Shiryu, é muito único, cara. Ele consegue fazer várias cenas pesadas com os personagens super sérios e convertendo um sentimento muito legal nos seus desenhos. Só que, às vezes, ele exagera, né? E faz um adolescente de 15 anos parecer um velho de 40. Mas, tá bom, né? Isso daí é só um detalhe. Agora, indo pra história, ela segue o protagonista Uruma. Um moleque inocente, bobinho, que tem um irmão mais novo legal, pais maneiros e um vô que... Meu Deus. A gente não vai falar dele ainda. O Uruma sofre bullying pra cinco garotos psicóticos. O Kuga, o Shiro, Madoka, Sen e a outra encarnação do demônio do controle, o Shigoku. Sério, na moral, esse moleque é parente direto da Makima, porque o que ele controla os outros não tá escrito. Até a cara dele são parecidas, olha isso. Aqui ele tenta matar o Uruma pelo motivo sólido de simplesmente porque ele quer. E ele tem 12 anos, vale lembrar. Só que assim, ele não quer fazer isso diretamente. Ele quer deixar a vida do moleque tão insuportável que ele mesmo não queira mais viver. Então já vem a sacada genial número 1. Ele, de algum jeito que não explica como, descobre que os pais deles iam viajar de carro. E leva um amigo dele pro topo de uma colina. Aí ele joga ele de um fucking penhasco na frente do carro dos pais do Uruma. Eles desviam, caem e morrem no processo. Mas e o moleque que foi tacada do penhasco, você pode se perguntar? Não, ele tá bem. Não aconteceu praticamente nada com ele. Nessa treta toda, o irmão do Uruma é o único que sobrevive. Só que o Shigoku vai lá e resolve isso pessoalmente. Mais pra frente, mostra que seu irmão ainda tá vivo, mas os seus pais não. E que ele provavelmente ficaria em um estado vegetativo pro resto da vida. Sem um lugar pra ir, o Uruma vai pra casa do vô dele. Tá bom, já chega, né? Deu disso daí. Só que algo tinha mudado dentro dele. Ele tá tão transtornado que fala que vai fazer de tudo pra matar os cincos. E o vô dele... Ok, sem trovão agora. O vô... Ah, tá que falho. Ele se revela ser um ex-soldado de uma divisão especial que eram profissionais em mandar qualquer pessoa de base. E ele então decide treinar o Uruma pra que ele obtenha sua vingança. Um timeskip de quatro anos rola e mostra que o Uruma tá mais velho, só que ainda tá sofrendo bullying pra dois dos cinco moleques. O Sen e o Kuga. Só que é claro que ele tava disfarçando, porque a Azuma, uma mina que ele acaba fazendo amizade, que meu Deus, consegue ser mais inútil que o Ali Junior, acaba sem querer sendo pega por um estu... Ele então acontece de tá por perto, vai lá, salva ela e dá um stealth kill nele. Missão concluída. Corta agora pra cena do avô dele falando que ele tem que ver se eles continuam ruim antes dele se vingar, porque vai que eles se arrependeram, né? O mangá inclusive pinta essa cena como o maior dilema do Uruma, o que é algo legal, né? Dá uma atenção a mais pras cenas. Mas não. Ele só se importa com isso no primeiro mesmo. Aí depois eles nem mencionam mais isso. Convenientemente, depois disso, o Sen começa a querer dar uns rolê com o Zuma. E ele só aceita porque ele quer se aproximar pra obter a sua vingança. Só que ele começa a ver que o moleque realmente mudou. Ele tava gentil e realmente arrependido do passado. Ele também estranha umas atitudes do Sen meio... Pô, mano... Tá gay? Só que, lógico, ele tava mentindo, né? Na primeira oportunidade ele capturou o Uruma e a Azuma. Ela, eu não sei porque tá aqui até agora. Eu de verdade não entendi. E mostra que o moleque é completamente maluco. Falando que ama ele, por isso que tá fazendo aquilo. Ele chega até a dar tiro com arma de prego. Mas com o poder do protagonismo, ele quebra suas próprias juntas e captura o moleque. Aí entra essas cenas que são o ponto forte do mangá, na minha opinião. Porque ele mata o cinco de um jeito que relaciona com o bullying que ele sofria de cada um. E isso é uma parada muito da hora, tá ligado? Aqui ele vai, descasca a pele dele até ficar só os nervos. E dá tirinhos com arma de pressão até ele não suportar mais de dor. Até essa parte, eu realmente tava gostando do mangá. Porque ele tem uns pontos bem interessantes. Mas aí eles cometeram o grave erro. O pior erro. O erro de colocar um detetive cavalo. Sabe por quê, cavalo? Porque ele é cego pra tudo em volta, menos pro que o protagonista faz. Gangue perigosa? Estuprado em série? Ah, isso daí é detalhe. Vamos ver o Uruma cagando pra ver se ele não tá tramando algum assassinato. O próximo da listinha é o Ushiro. Um moleque que foi parar na Yakuza e tá rodando um puto. Ele é tão psico que quando uma mina pede pra sair, ele morde e queima a língua dela. Sem contar o que ele faz com a namorada dele. Mas não vamos nem comentar aqui. Depois da morte do primeiro, os outros quatro já estavam espertos no Uruma. Que obviamente tava procurando o jeito de chegar no Ushiro. A sorte dele é que a Azuma acaba sendo enganada e vai trampar de dama da noite pro cara. Aí ele vê um anúncio dela na OLX e compra o produto. Mas é claro que ele tava querendo salvar ela, né? Só que o Ushiro é esperto. E ele se adiantou e botou uma câmera no quarto onde eles estavam conversando. Exatamente. O moleque que foi treinado por um soldado de elite não reparou nessa câmera nada disfarçado em uma bolsa no topo de uma estante. Faz sentido. Ele então chama o pior humano, um realmente monstro. O Gano, que é um cara que estuda mulheres. Véi, eu já vou adiantar aqui pra vocês. Todos, literalmente, todos os vilões fazem isso. Eu acho que o autor não sabe que se você usar isso pra todos os personagens, o peso e o choque desaparece. Todo mundo aqui é louco. O Uruma tá cercado por animais, literalmente. Mas é sério, chegou uma hora que eu tava esperando ele falar que o próximo inimigo viu todas as temporadas de Peppa Pig, não ironicamente. Porque isso ia acabar me chocando mais. Porém, beleza. O Gano vai lá, aparece todo monstruoso fortão, leva um sacode e vai de base. O Uruma então se dirige diretamente pro barraco do Ushiro. E lá ele taca fogo em tudo e desmaia o moleque. Aí vem a pior tortura do mangá inteiro. Sem exagero. Ele pega tipo uma pera de metal que abre e mete no rego do Ushiro. Aí ele vai girando e abre até rasgar, filhão. Mas piora, porque a mina dele, que tava sendo mandido em cativeiro, vem pra se vingar também. E ela mete uma versão menor exatamente aonde você está pensando. E ela gira aquela desgraça até rasgar. Maluco, essa deu agonia, viu? Aí ele e o vô dele vão lá, cremam os restos e bora que o moleque tá num killing spree aqui. O próximo da lista é o loucão que tá morrendo de medo do Uruma. O Madoka. Uma parada que eu curti é que eles dão uma pausa na ação e tem um arco todo dele na escola. Conhecendo uma mina legal, ensaiando pra uma peça, com humor realmente divertido, tá ligado? Tanto que essa loirinha aí que foi super aprofundada é estupr... Pelo Madoka mágica. E eu realmente fiquei mal porque eu gostava dela. O mangá deu tempo pra fazer isso. Mas depois esquece, porque eles fazem isso mais umas 10 vezes e perde o sentido de novo. O Madoka aqui é o mais pai de todos. Tudo que ele faz dá errado e ele é um cabaço de ponta a ponta. O Uruma pega ele sem problema nenhum e ele acaba numa daquelas mesa que puxa membro, tá ligado? Só que quando ele tava prestes a morrer, ele grita pelo Shingoku e ele aparece pra salvar ele. Mentira, porque ele aparece lá só pra terminar de matar ele e o moleque fica possuído de raiva. Só que aí outro plot twist, porque eu menti pra vocês e esse daí era o vô do Uruma. Momentos antes, o Madoka tinha sido drogado e ele tava alucinando. Então, com a fantasia do vô dele, ele pensa que aquele era realmente o Shingoku, tá ligado? Uma sacada bem boa até. O detetive lá, que tava cada vez mais perto de descobrir a verdade, tem uma oportunidade de ouro. Que é quando o Kuga, o próximo alvo, manda os moleques tacar fogo na casa do Uruma. E ele, sem opção, vai pra casa da detetive assistente. Assim, eles estariam vendo todos os seus passos. Ou era o que eles pensavam, porque ele tá tão motivado que até de se vestir de mulher, tá valendo, filhão. O Kuga é um judoque imenso, só que orgulhoso demais também. Sendo assim, ele simplesmente aceita o desafio do Uruma e vai pra uma cabanda abandonada. Aqui, rola uma das paradas mais ridículas de todas. O Uruma vai lá, dá um pau nele, depois quebra quase todas as suas juntas, como vocês podem ver nessa imagem. E mete ele num barril com camarões carnívoros. Mas aí, quando uma minotária vai lá e salva ele, pronto. Ele já tá completamente normal. Mesmo depois de tudo isso, ele ainda vai e bate no Uruma, maluco. Tipo, esse maluco aí realmente não é humano, filhão. Mas essa treta aí não dura muito. Porque depois de um pouco de briga, o Uruma mete a tijolada nele e já era. Enquanto isso, o detetive acaba chegando no exato momento que ele tava finalizando o Kuga. E vocês sabem o resto, né? Ele até fica arrependido por uns capítulos de Ah, eu matei um inocente. Mas supera rápido, viu? Porque não demora muito pra ele tá cagando e andando pra o que aconteceu. O irmão dele, depois de todo esse tempo, finalmente acorda. E o Shingoku já tava ali na Meiyuki esperando pra apontar de novo. Então ele mostra pra gente que realmente tava possuído pelo demônio do controle. Já que ele tem um culto inteiro, cheio de maluco. Em especial, algum desses malucos que tão ali pra fazer tudo que ele quiser. Aí eles vão lá, sequestram o irmão dele. Prendem o Uruma e fazem ele assistir, ele cerrando uma perna dele. Mas quando tudo parecia perdido, o fucking velho aparece e dá um pau em geral. Essa cena foi muito da hora, papo reto. Porque esse cara aí tem o melhor design do mangá inteiro. O velho não aparece do nada. Ele tava preso em uma sala ao lado. Só que ele cerra o próprio pé pra conseguir sair. É, ele é sangue frio aqui. Mas infelizmente ele se sacrifica pra salvar o irmão do Uruma. Esse que infelizmente também morre logo depois. Possuído por um ódio desgraçado, ele parte pra cima do Shingoku. Só que ele não consegue matar ele, filhão. Já que a polícia aparece bem na hora. É, a polícia. Porque vocês lembram da detetive assistente? Então, ela vai na cabana que o outro detetive morreu pra investigar. E por muito acaso, ela chuta uma parede que afunda. E por muito mais acaso, tinha um gravador contando tudo o que aconteceu. Não, relaxa. Nem forçou a barra aqui. O Uruma vai preso e depois de 5 anos, ele aparece trabalhando como assassino de aluguel. Fim. O quê? Você achou que ele ia se vingar? Não, lógico que não. Ele não consegue foda-se. Mano, na moral, eu geralmente sei onde eu tô me metendo nos primeiros capítulos. Só que esse daqui foi especial. Quanto mais eu lia, mais eu começava a odiar o mangá. Ela me deu a parada no início. Eu nunca vi um mangá colocar tanto estudo pensando que isso é algo legal e chocante. Cara, tem muitas coisas piores que podem ser feitas pra mostrar quão ruim é um personagem. Mas não, o autor só sabe isso, aparentemente. O mangá é coerente e divertido até certo ponto. Só que aí ele começa a forçar a barra com uma casualidade muito fodida só pra progredir com a história. Isso porque, obviamente, o autor não sabia como resolver muito dos problemas que ele mesmo empunha. É realmente uma pena, porque tinha tudo pra ser um mangá muito bom. A arte é linda, a motivação do protagonista é simples, mas é muito legal. E a progressão até certo ponto também. Só que apesar de tudo isso, eu ainda recomendo, né? São 91 capítulos, é longuinho, mas eu ia estar mentindo se eu falasse que tirando todas essas coisas que eu comentei, o mangá continuasse ruim. Por que não? Ele até que é decente, vai? Só que por hoje, moçada, eu vou ficando por aqui, que eu não aguento mais falar desse mangá. Antes, eu quero agradecer aos meus lindíssimos membros do canal e também agradecer aos marcados pelo estigma, que são... Obrigado do fundo do meu coração, meus amores. A ajuda de vocês é inexplicável aqui pra mim, de coração, velho. Bom, mas por hoje eu vou ficando por aqui, gente. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!